night call noite chama mas atende bora um rolezinho aqueles rolês sem rumo todo mundo gosta cheirinho de little tree só vamos aqueles 23 minutinhos para esperar esquentar a subir o óleo é para ficar zero embora você não tirou a mario a mario na moral velho como é que você quer que liga o cinto com o bagulho com o banco aí atrás tio você é burro vai tirar o banco e vai deixar onde põe de volta de novo nossa mano que relaxo velho o nosso território eu já quase caiu que deu 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 não já era deu e abraço isso bem onde a porta abre né não é acho que aqui é a melhor posição que a porta abre tudo aqui o cara faz cara feia pra mim muda ou raça né mano a gente foi ontem buscar o carro e ó que tá aqui ainda ele quer pôr o cinto apaga ele quero faixa azul vai apagar e se arrumar pode empurrar que eu não quero não vai dar não vem vem mano vem 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 boneco vem boneco pode vim vem no max tio pode vim Andrei oi você não tem família não mano você tá lá no cinto 11 horas da noite você tá lá em cima eu acho deve tá dormindo tira o traseiro mano como assim tira o cinto traseiro que jeito corta maluco oxe não tá em cima do umbigo não acima tá em cima do umbigo tá em cima do umbigo tá em cima então tá suave olha isso tio tá gravando aí não grava isso aqui por favor mano olha isso mano do céu tipo olha a foto full resolução ó bom a gente montou o cinto do Mario dando um rondezinho em São Paulo um galantão ali é a gente parou numa loja aqui que chama Lato de Automobili e tem uma Bugatti aqui a 35B Type Type B 35 sei lá mostra aí primeiro de tudo mostra o valor 2.5 milhões de euros agora olha o bagulho libras isso olha o bagulho ali a última leiloada foi esse valor olha isso velho olha o interior desse Corvette olha o standard bird a Corvette e uma estrada indo pra Las Vegas velho nossa olha o interior desse Corvette mano se for eu te filmar olha isso aqui ó a Z3? esse carro daqui uns dias vai valer muita grana mano esse carro é lindo velho não tô falando papo de valer uns 200 pra um carro desse jeito já deve valer isso velho essa deve tá com a polícia molhou? molhei molhei isso deixa eu mostrar deixa eu mostrar deixa eu mostrar carai ó ó a Chevrolet SS ali André prata ó a Modena ó e tem o Corvette esse é C1? que porra é essa? não é C2 acho não manjo de Corvette é o 2 50 sec que é V12 esse carro mas olha o pneu me ajuda né cara go form sabe o que é o pior? meu carro tem um desse olha a Modena ali velho é uma Galhardo e uma Ferrari aí tem essa que eu não sei que carro é tem esse outro Stingray esse aqui é 69 ou pô não tem mais Split Window né tipo não veio foi proibido o que? Corvette Split Window vale muito mais ah não sim vale muito mais né são os mais valiosos esse aqui é um E-Type E-Type V12 esse aqui eu não sei o que que é aqui é uma Lamborghini Urrago que eu nunca tinha ouvido falar mas é V8 achei que era V12 e ali nada mais nada menos que uma 964 olha o caralho tá vendo que eu tô reconhecendo essa loja saiu uma notícia uma vez um cara com um Polo que se perdeu aqui entrou aqui e arrebentou uns carros que tinham aqui dentro sério? eu acho que tem na internet a notícia tem que ter na internet o maluco paga no... cê viu a notícia? tem mais mais ali dentro puta eu não mando velho eu não mando desses carros o bagulho tá ali velho deve valer mais que a Bugatti não não é possível velho é ali ó nossa deu no meio entrou na loja mano marotinho mano marotinho meteu aí sim marotinho é o Minecraft olha a notícia bom ali tem outra loja chama Vantage Import e é uma Modena uma Chevrolet SS e uma Galhardo parece a... esqueci o nome dessa Galhardo vai fechar mano o gordo fecha 6 horas da manhã cara fecha 6 da manhã velho então a gente já tá aqui já 5 e 10 fácil tomei uma benga desse Clio velho cê é louco ah vai 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 na contramão ó ah os caras tão limpando por isso que a gente não conseguiu a gente tá pegando a contramão aqui ó pela primeira vez parece que vira turismo não vai é reto carai nossa puxa da aça só bagulho tomou ó lógico a obrigação é nele tinha 3 mamutes dentro e uma ruína foi ele tá ouvindo o gordo lancho é isso ou não? é lógico puxa abre bastante mas burro isso é burro isso é aspirado não sei se feio não tem que ver quanto tem também mano tinha 3 mangueiras que a gente tem e a turma já demorou pra pegar é? pode que pegou também tem o que? uns quente de cavalo será? não 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 30 vocês tão ouvindo a voz dessa mulher? ele cheira pra caralho ela disse O dia que eu troubei a Renata O dia que eu troubei a Renata Nas festas juninas Com sonho Já tá tarde, cara, Sandra Descei lá pelas cotas 3h31 3h31 da quinta-feira Ai, boizou Foi tudo boizaça, né? Acabou Dormir que já já tem que trabalhar Mas quinta é o chamado Então não dá pra deixar o chamado passar Carro novo comandando esse caralho É nóis Falou